Vamos conhecer um pouquinho mais do material que a gente faz nos nossos quadros. Esse é o famoso box de madeira. Quem está em casa geralmente fica em dúvida, né? Como é o box de madeira? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é uma caixa de madeira, toda de madeira, exatamente, no qual a gente cola o adesivo em cima dessa madeira, ó, com perfeição. Para que o seu quadro tenha uma vida útil bem durável, bastante tempo aí, ó. Não vai ficar mole porque não é canva, não é colocado só nas pontinhas, como algumas pessoas fazem, que elas só grampeiam, né, aquele tecido na ponta do quadro. Aqui não. Aqui é madeira no quadro inteirinho e você vai ter aí uma durabilidade de uma vida inteira.